Olha só que história! Um homem ferido, ele pede ajuda numa farmácia. Isso aconteceu no Santa Felicidade. Você conhece o bairro Santa Felicidade aqui em Curitiba, concorda comigo? É o bairro mais famoso aqui da nossa capital. Thaís Santana, só que ele vai pedir ajuda depois de ter recebido vários golpes de faca. Eu imagino o tamanho do susto de todo mundo ali na farmácia. Nossa, meu Deus do céu! E chegou bastante ferido, bastante ensanguentado. Chegou nessa farmácia ali em Santa Felicidade, pedindo socorro. Diz que tinha sido esfaqueado. Aí todo mundo entrou em pânico ali, chamaram o socorro. Ele foi atendido por socorristas do CIAT. Veio também o SAMU, porque a gravidade dos ferimentos exigia um médico ali do Sistema Avançado justamente para poder dar esse suporte. E ele foi encaminhado, para ter uma ideia da gravidade dos ferimentos, ele precisou ser encaminhado ao hospital em estado gravíssimo. A polícia tenta buscar ali as causas desse acidente, desse acidente, não, desse crime, porque ele foi esfaqueado. O que teria acontecido, ninguém sabe. A suspeita é de que ele tenha se envolvido em uma confusão ali junto com outras pessoas. Aí algumas pessoas disseram, olha, ele teria se envolvido ali, na verdade, para apartar uma briga. Será que ele foi apartar e acabou se ferindo com tanta gravidade? Ou ele estava envolvido nessa confusão? Está muito incógnita ainda. A polícia busca informações justamente para tentar decifrar e entender aí. Investiga para saber as reais causas desse esfaqueamento. Ele está em estado grave. Ele poderia dar, talvez, alguma informação. Está em estado gravíssimo no hospital internado, no hospital evangélico. E aguardando aí, assim, a polícia aguarda que ele tenha melhoras para poder também esclarecer os fatos, né, Rima?